Não devia estar aqui, eu sei Mas ouvi dizer que chega, eu já me cansei Me fazer de forte só tá me prejudicar Eu quero dar razão às voltas que o mundo dá Eu sei que não te valorizei E sei todos os pontos onde errei Mas se tu quiser, a gente pode recomeçar Ah, já ia me esquecendo Sei que nesse momento tu já tens alguém Mas o nosso amor não é de fácil acabar Sei que no momento tu só tá a improvisar Mas que tal por um instante repensar Ou então me dá uma chance de tentar Fazer Você sorri, mas aqui pertinho de mim Tens todo o direito de fechar a porta na minha cara De todos os erros que eu cometi Tu não és culpada Só quero que tu repense Pense nesse futuro Porque sem ti não tá É muita cara de pau chegaste até aqui Dizer que sentes falta dela e tá ruim pra ti Essa é a lei do retorno Tu nunca me deixaste apoio Pois tu esteja apagar essa luz Depois de eu receber essa luz E agora se põe também no meu lugar Se eu te fizesse o mesmo, não ias gostar As lágrimas dela fui eu quem lhe dei Quando ela chorava eu também chorei Eu não faço isso Então tô aqui Diz pra mim Que apesar de tudo vai voltar pra mim Esquece Sai daqui Não há mais conversa pra ficar Já aqui Deixa 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 Ela em paz Então tô aqui Diz pra mim Que apesar de tudo vai voltar pra mim Esquece Sai daqui Não há mais conversa Pra ficar Já aqui Deixa Ela 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 não tem que pensar em mais nada Ela não tem que pensar em mais nada